Qual seria a quantidade recomendada de sal? E se o indivíduo passar a vida inteira sem consumir? Existe alguma doença que possa ser causada pela ausência de sal? Olha a pergunta de Léo. Isso é interessante. A gente não deve eliminar o sal da nossa dieta. O sal é importante para muitas coisas no funcionamento normal do organismo. Inclusive, aqui no Brasil, o sal é nossa principal fonte de iodo, que é outra substância importante para o funcionamento também normal do nosso organismo. A questão é que a gente acaba ingerindo uma quantidade muito maior do que o que a gente deveria ingerir ao longo do dia. O que o Ministério da Saúde, a Organização Mundial de Saúde, desculpa, recomenda de consumo de sal ao dia é o equivalente a 2 gramas de sódio. Porque, na verdade, o que importa do sal para a gente, o que a gente recomenda essa prevenção, esse controle, é em relação ao sódio, que é um componente do sal. Então, 2 gramas de sódio é como se fosse mais ou menos uma quantidade de sal que cabe num bocal de caneta BIC. Isso é para a gente consumir ao longo do dia inteiro. Isso não é o que é para você colocar no seu almoço, por exemplo. Então, tem que ter um cálculo importante, tem que ter uma noção importante desse consumo. E eu gosto sempre de falar que ingerir uma quantidade muito elevada de sal não significa comer comida salgada. Muitas vezes a gente come alguma coisa que a gente não sente aquele gosto salgado, mas que quando a gente vai olhar ali no rótulo daquele alimento, tem uma quantidade de sódio muito grande. Então, mesmo você, aparentemente, não estando comendo nada muito salgado, você pode estar tendo uma dieta rica em sal, rica em sódio, o que é prejudicial. Tchau. 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 Tchau.